Ih, bora pra escola, que hoje eu vou logo jogar um futebolzão, vou fazer um gol pra aquela mina lá que gosta de mim Ô, ô moleque, olha aqui Ô, que isso, que isso, você vai me roubar? Você vai me bater? Não, 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 eu tô fugindo da polícia, vai, eu preciso de um lugar pra me esconder Aonde eu vou? Aonde eu vou? Ali, ó, ali, ó, vai atrás daquela pedra ali, ó, tem gente que fica ali, às vezes, ali namorando depois da aula Tô nem aí, eu não te perguntei nada, vai, vaza Eita, o cara tá fugindo mesmo, hein, que loucura, que loucura Ô, 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 ó, criança, e ó, você viu um cara aqui de laranja fugindo da gente? Tinha um cara que acabou de pedir um lugar pra se esconder, eu falei pra ele se esconder, atrás daquela pedra ali, ó Atrás daquela pedra? Peraí É, ele tá aí atrás, aí, ó Ô, moleque, você me cago... Ai, caramba Aqui você não vai fugir não, pô, volta aqui, seu vagabundo, você não vai fugir da cadeia não Ah, miliantesão, fica no chão Ai, caramba Ih, deu ruim pra ele aí, hein É melhor eu vazar que ali pra ele deu ruim Fica no chão